Muzambinho contabilizou a primeira morte por covid-19 na cidade. Era uma idosa de 88 anos que, segundo a prefeitura, há cerca de 15 dias teria ido à cidade de Bauru, no interior de São Paulo, para cuidar da filha que estava com covid-19. Infelizmente, dias depois, a filha faleceu por causa da covid-19 e agora a mãe também morreu por conta da doença. A cidade de Três Corações contabilizou 12 mortes pela covid-19 na cidade. É uma mulher de 86 anos que também possuía comorbidades. Agora, a cidade possui 312 contaminações pela covid e 12 mortes em decorrência da doença. A cidade de Boa Esperança também contabilizou mais uma morte, chegando aí a sexta morte pela covid-19. De acordo com informações da prefeitura, era uma idosa de 88 anos que também possuía comorbidades. A cidade de Boa Esperança está aí com 70 casos confirmados de pessoas contaminadas e 6 óbitos.